Ai, não tem nada pra fazer! Ah, eu vou pular na cama! Yeeey! Yeeey! Eu quase consegui tocar no teto! Yeeey! Filho, para! Não, não, não! Isso é muito perigoso! Você pode se machucar! Oh, não! Não, não, não! Vai brincar de outra coisa, tá bom? Tá! Essa daí! Ok! Essa cama é minha? Então, eu posso pular! Eba! Eu tô achando Beatriz muito quieta! Vou ver o que é que ela tá aprontando! Oh! Bia! Eu já falei pra não pular na cama! Isso é perigoso! Você pode se machucar! Saia daí agora! Tá bom, mamãe! Tá bom! Que legal! Ah, mamãe! Mamãe! Eu me machuquei! Ah, mamãe! Bia! Eu me machuquei! Eu falei pra você não pular! Senta aqui que eu vou te perguntar com você, tá bom? Você vai melhorar! Isso aqui vai ajudar! Bia, olha o que eu trouxe pra você! Coloca aqui na testa que vai melhorar! Segura! Você vai se sentir melhor daqui a pouco, tá bom? Não é bom! Ok! Tá se sentir melhor, meu amor! Tá tendo louco uma mágica, porra! Você vai achar muito que ele pular, né? Eu tenho ideia! Bia, eu tenho ideia! Eu sei um lugar que você vai poder pular à vontade e não vai se machucar! Parem comigo! Bia, eu tenho um lugar bem legal! Quem tá com a Túbia? A Olivia! Bia, eu tô muito animada! Bia, eu vou subir aqui! Se eu não posso subir, vou dar o telefone pra Olivia filmar! Combinado? Sim! 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Wow. Tchau. 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 Todavia!